Não dá, eu não aguento mais morrer pra Edgar no combate Edgar Prontinho Lucas Clashion na parada É melhor deixar o like Você não quer que eu escreva seu nome naquele caderno, não é mesmo? Depois de muito cafezão e pesquisar na internet conteúdos de extrema qualidade pra vocês Eu encontrei Hoje nós vamos assistir animações feitas em 3D altamente bizarras de Brawl Stars E também animações em 3D 360 graus Essas animações foram feitas por fãs Fã zoeiros igual o Lucão Agora vem comigo Pega o passinho, véi Pega, pega Ah, véi, não dá, eu não consigo Eles são capo... Tão fazendo a dança de capoeira, o que que tão fazendo? Eles tão beijando o chão, Clash Ai, meu, ele se voa, véi Muito bom Agora tão mandando o passinho do rap Vem no hip hop Pode vir Eu sou a bebê zumbi do hip hop Capoeirista ainda por cima Quando você ganha o combate Vem, 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 vem Ai, cara Pra mim não dá, Clash Pra mim não dá Eu desisto Então vamos lá, cara Vai começar um combate nervoso E parece que a gente tá com o corvo Nessa animação 3D Doideira Doideira Vamos lá, moleque Tá checando a moita, né? Tem que procurar os emoitas naquele... Eita, tá na moita Encontrou uma ember toda perdidinha Já envenenou ela Ai, que maneiro, cara Ela anda igual a uma mulhercona Tá maluco? Ela anda pulando Eita, manda um vapo Manda um... Esse corvo, cara Ele tá precisando Cavalar mais a mira Ó a vida dele Ó a vida dele Tem o escudão Tem o gadget do escudão Tá tomando o vapo da ember Ela tá esvaziando a vida dele Tá na moita A movimentação é muito bizarra, Clã Tem os cactuzinhos Tem a doideirinha Ai, cara Olha ela correndo, velho Tá atrás do cacto Eita, botou o fogão Botou o fogaréu E parece que essa batalha é épicamente épica Será da ember É isso, molecão Que que é? A vida do corvo tá pelo limite Ele voltava pra correr, velho Corre mesmo, corre mesmo Vai pra moita, Susana Muita sacana Deu um puladão O escudão Finalizou Que? Beleza A ember parece que ressuscitou E ela tá em cima do muro Se fosse possível Ficar em cima do muro Seria maneiro Mas não é possível Ela tá andando Como se nada fosse nada No meio de muitas moitas Ela... É maluca Mas o que que é isso? É o monstro da sirene Quer jogar um brau Monstro da sirene É melhor sair Dá no pé Esse monstro aí, velho Tá zoeiro demais, hein Oh, meu Deus Venham me ajudar O monstro da sirene Quer me pegar Beleza Então Eles tão numa gang Pra matar esse monstro, velho Vão destruir ele Tá maluco São quatro brawlers Contra um monstro Que tá magro, hein, velho Tá magricando esse monstro Dá pra ver até as costelas nele Saiu no chifradão O Buja grudou no pescoço dele O Corvão já usou o escudão dos deuses Uau Ó, ó Que animação maneira O Buja meteu a rasteira A Amber já vai finalizar isso aqui No Vapo Carpado dos Vares Galera Esse aqui a gente vai ter uma experiência Em 360 graus E se eu virar o iPad Vira a tela É muito doido Vamos lá Tamo aqui num roubo E olha Olha só quem tá do meu lado Um Air Primo E um Frankão Numa animação 360 graus Muito da doida O Lucão parece Um maluco Assistindo isso E o que que esse Frank E esse Air Primo Tão conversando, cara Eles só podem ser doidos Galera Eu poderia colocar isso aqui Num óculos De realidade virtual Porém Não daria pra mostrar pra vocês E eu acho até assim Mais maneiro Porque dá pra gente Ó Ó Ó Eita Beleza Tamo vendo aqui Parece que o Frankão acabou de morrer Cadê esse Air Primo, cara? Meu Deus do céu O Lucão Calma Deixa eu olhar pro céu Deixa eu olhar pra baixo Tem alguém na sua moita Eita Tava aqui do lado O tempo inteiro Era uma BB Caramba Calma Beleza Que doideira Que tá acontecendo aqui, véi Eu nunca te fiz nada, BB Mata o Lucão Não Mata o... Eita Um primão aqui, ó Metendo um vapo nela, cara Dando um socadão Eita Moleque Tá, calma Deixa eu olhar pro lado aqui Pra ver se tá vindo alguém Não tá vindo No céu não tem ninguém Pra baixo Parece que a gente tá o tempo inteiro Com a arma da Jessie A gente é uma Jessie Nesse vídeo, cara Nessa animação em 360 graus Muito maneira Ai Caramba, cara Vamos lá, moleque Meu Deus Eu tô seguindo esse primo Mas eu não sei pra onde que ele vai, clã Ele tá indo pro cofre? Eita Acabou de nascer uma nani, véi Ferrou Olha o herbeu O herbeu tá dando Soca, dando a cara dela, véi Soca, soca, soca Vai acabar com ela É o vapo Mandou pro lobby Mandou pro lobby Não tem erro, clã É o vapo carpado O Lucão parece um doido Calma, calma Meu braço tá até cansando, clã Meu braço tá até cansando Tô ficando aqui, ó Uh Vamos lá, moleque Que o bar... Olha o que que o Frank... O Frank tá mostrando um vídeo, véi Tá mostrando um vídeo dele matando a Piper? Que doideira Vamos lá, moleque E tamo aqui, deixa eu ver pra onde que esse primo tá indo, véi Esse primo provavelmente tá na defesa E esse Frank também provavelmente vai ficar na defesa E a gente... Eita, acabou de nascer uma bebida do meu lado Voltei pro lobby Caramba, a Piper tava aqui comendo o tempo inteiro o nosso cofre, clã Que sacanagem Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vamos seguir os nossos amigos Frank e El Primo Que eles tão indo em direção ao cofre Eles tão bravos, parrudos Tão parrudos demais Que que é isso, El Primo? Manda pra nós, seu miserável O que que tu tá fazendo? Tá indo pro cofre Clã Esses dois... Essa comp tá muito ruim Quem coloca El Primo e Frank na mesma comp, moleque? Não faz nem sentido Não faz sentido Vamos lá, moleque Que esse cofre vai cair, cara Deixa eu ver aqui Não tem ninguém desse lado Caramba Ai Uma Nani Vamos mandar essa Nani Eita, o Frank O Frank é o Nani nos tapa nela, véi Tá maluco Dando uma retada na Nani Mandou pro lobby Mandou pro lobby mesmo Ele até cansou que caiu, moleque E parece que a minha torreta Meu Deus, eu tenho que girar, cara Eu tenho que... Ó Tem mais um em 360 graus Que eu vou assistir no PC Pra ver qual é que é Vamos ver se é maneiro Temos uma luta épica do Leon O lendário Leon Em 360 graus Versus O lendário Corvo Fênix Olha como ele anda Ele é todo marrendo, véi Beleza É uma luta épica em 360 graus Olha só isso, Clá Tomou o vapo Beleza Uau O Leon tem uma movimentação Capuda Que que é isso? Agarrou o pé dele Ah, que zoeira, cara Deu um pulo Oh, shit Ah, não, véi Isso tá bom demais, Clá Era um clone Toma, shuriken Escudão Espero que vocês tenham curtido Tô deixando os links na descrição Pra vocês assistirem em 360 graus Deixa o like Se inscreve Um abraço do Lucão Tchau